A CIDADE NO BRASIL 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 O extraordinário é que no jornalismo te dá a capacidade e o entendimento de conviver com vários povos de várias etnias e de viver diretamente várias emoções. Sejam elas boas ou ruins. Ela que voou de asa delta, driblou seguranças para fazer coberturas esportivas. Ela que subiu no Himalaia, foi roubada, abandonada no caminho como foi na Nigéria, dormiu em saco em beira de rio, ficou sem comer, mas jamais desistiu da reportagem. Essa é a história de Glória Maria que contaremos em seguida. E aí gente, como vocês estão? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O BROCO CARNAVALE A CIDADE NO BRASIL E o Velho Guerreiro gostou da sua presença. Ou seja, hoje iremos contar a história de Glória Maria Mata da Silva, a repórter, apresentadora, jornalista e cheia de virtudes, Glória Maria. Antes de me apresentar, sou Ivan Sales, narrador aqui do Sales Histórias e Variedades. Muito obrigado pela audiência nos vídeos, muitíssimo obrigado pelo carinho de vocês, pela resposta que tem nos dado. Vocês são demais. Convidar você a clicar, estamos em vermelho aqui embaixo, inscreva-se, ativando o sininho para cada notificação para vocês serem avisados, deixando joinha, sugestão de vídeo e obrigado, obrigado mesmo, coração. E como eu já disse ali atrás, eu sou Ivan Sales, narrador aqui do canal Sales Histórias e Variedades. Vamos lá, vamos falarmos a história da magnífica Glória Maria, vamos lá. Glória Maria Mata da Silva. Glória Maria Mata da Silva, que nasceu em 15 de agosto de 1949, 72 anos. E começou no... Começou na TV ainda muito nova, aos 22 anos, é isso que eu queria falar. Ela que era filha de um alfaiate E de uma dona de casa Ela nasceu Na zona norte do Rio de Janeiro Na Vila Isabel Ou seja Tinha tudo pra não gostar de carnaval Tinha tudo pra gostar de carnaval Ser carnavalesca como foi Como foi princesa Do bloco de carnaval Ela nasceu no Rio de Janeiro Então Distrito Federal Onde era a sede do governo federal Ela nasceu no Brasil Como diz aqui, nacionalidade Ela afro Afro-brasileira Ela Que tem um metro e Sessenta e oito de altura Ocupação Jornalista Apresentadora Repórter Ela que ganhou vários prêmios Em 2012 Ela ganhou o prêmio Raça Negra Terceiro ano Em 2013 O terceiro prêmio Ela Também Viajou pra Mais de cem países É possível É possível que ela Ela tá viajada Pra cerca de Cento e sessenta Países Ela Cobriu a Guerra das Malvinas Em 1982 Que era a guerra Do Brasil Do Brasil não A guerra da Argentina Contra a Inglaterra Pelas Ilhas Malvinas Ela foi Rádio escuta Da Rede Globo Levada por um amigo Jornalista E Apresentou-se No programa do Caxim No programa do Chacrinha Cassino Chacrinha Depois Da apresentação Conseguiu Um estágio Já que tinha concluído A O curso superior Depois de fazer a faculdade Na Faculdade Ponte Fortíssima Do Rio de Janeiro É O primeiro A primeira grande Matéria que ela fez Olha só Como O destino Reservava pra ela Muita coisa Ela foi a primeira Em muitas coisas 20 de novembro De 1971 Que hoje é considerado Dia Considerado não É dia Da consciência negra É até feriado Em várias cidades Do Brasil Em 20 de novembro De 1971 Ela fez A sua primeira Reportagem Cobrindo A A queda Do Elevado Paulo de Frontin Que deixou Muita devastação Não demorou muito Pra começar A apresentar Jornal Ela apresentou Vários jornais Ela apresentou Jornal Hoje Apresentou Telejornal RJ Rio É um jornal local Ela apresentou De 1998 A 2000 Só A 2007 O fantástico Ian Corra E pediu A licença De dois anos Para se dedicar A missões De ajuda A missões Humanitárias Como ela mesmo Diz Onde ela encontrou As suas duas filhas Em junho De 2009 Vou falar um pouco A frente Vamos lá Ela viajou Para vários cantos Com viagens óticas Como o deserto Saara Ela também Ela fez um pulo Na China Lá em Macau Que ela disse Que tinha muito medo Mas pulou Ela disse Que a adrenalina Na hora Ela Tinha coragem De pular Mesmo Ela também Pulou É Do Eu acho que é isso É um Solo Um pulo ornamental Que ela Que eles fazem Um pulo De muita coragem Para quem tem coragem mesmo Ela Em 2010 Ela Reuniu-se Com os diretores Da Globo E ficou Decidindo que ela Iria Apresentar Repórteres especiais E Apresentou Durante algum tempo Ao lado Sérgio Chapelein Foi Âncora Do Globo Repórter E Posteriormente Quando Sérgio Chapelein Afastou Das funções Ao lado Sanda Nenberg Em 2009 Aqui em Outubro De 2003 Ela disse Que Teve Vários Relacionamentos Amorosos Ela Relacionou-se Com Hoje Presidente Das organizações Globo José Roberto Marinho Que é Filho do Roberto Marinho Ela disse que Teve junto com ele Há algum tempo Onde ele levou ela A um dos lugares Mais luxuosos Do Rio de Janeiro Onde ela disse que Toda a sociedade Olhava para aquela mesa Olhava com desdém Pois Ela Diz que A qualquer hora Esperava Que Ela Recebesse Uma Banana Porque Todo mundo Olhava Ela Com Muita Desconfiança Um Olhar Muito É Um Olhar Assim De quem Estava Desdém Dela Pela Cor Dela Ela Disse Nessa Entrevista Que Ela Deu Em Outubro De 2003 2003 Ela Falou Que Namorou O Francês Eric Barim Foi Casado Por 6 Anos O Relacionamento Acabou Porque Ele Queria Filhos E Ela Não O Engenheiro Anze Benhard De Austrico Namorou Por Oito Anos O Empresário Federico Fragoso E o Sueco Martins Temac Ela Falou Que Cinco Anos Antes Havia Casado Em Uma Cerimônia Civil Reservada A Poucos Amigos E Ela Não Revelou O Nome No Início Dos Anos 1970 Ela Teve Um Relacionamento Com José Roberto Marião Filho Do Fundador Da Rede Globo Televisão Roberto Marião Ela Ela Adotou Em 2009 Junho 2009 As Meninas Soteropolitanas Maria E Laura Ela Que Encontrou No Organização Balan Balan Em 2017 Ela Deu Entrevista A Ana Mariel Braga E Disse Que Para Fazer Um Reportage Especial Na Jamaica Ela Teve Que Exprimentar Maconha Aqui No Aqui No Brasil Que Lá Chamada Como Ganja Ela Diz Que Ficou Fora De Si Por 8 Horas Em Novembro De 2019 Ela Passou Por Uma Cirurgia Para Retirar Um Grande Tumor Celebral Que Meses Depois Vire A Confirmação Ser Um Tumor Maligno Ser Um Tumor Maligno No Sábado De Carnaval De 2020 Ela Perdeu A Mãe Ela Perdeu A Mãe E Ela Disse Se Não Fosse As Filhas Ela Jamais Teria Superado Esse Momento Muito Difícil Ela Revelou Também Que É A Não Disse Sobre A doença A mãe Dela A mãe Dela Sentiu-se Mal No Sábado Carnaval Enquanto Eles Levavam Ela Para O Hospital Para Ver A Insuficiência Cardíaca Ela Morreu No Trajeto De Casa Até O Hospital Então Essa É A História Jornalista Repórter E Apresentadora Glória Maria Glória Maria Mata Silva Obrigado A você Por gostar Do nosso Trabalho Um abraço A todos Bem Coração De cada Um Em seguida Vou deixar Alguns trechos De reportagens Uma Um abraço A todos E muito Obrigado Mais uma vez Pela audiência Mas Para quem Chega Pela Primeira Vez A tradição É Que É A novidade Olha só Carros Modernos Circulam Tranquilamente Ao Só Nado Quando Dá Pé Aí Me Propuseram Fazer Uma Reportagem Do Grand Canyon Agora Não Era Subir O Paredão Do Grand Canyon Só Era Percorrer O Rio Colorado Que É O Rio Mais Perigoso Em termos De Corredeiras No Muitíssimo Boa Noite Olá Boa Noite Redescobrir Nova York Do Passado Ao Futuro Este É Convite Que A Gente Faz Para Você No Dia Da Nossa Estreia Completamente Tonta É Tão Grande Que Mesmo No Inverno Eles Não Dispensam Uma Praia Olha Quando a gente Olha Assim É Difícil De Acreditar Esse Grupo Simplesmente Está Se Preparando Para Não Os Moradores De Hong Kong Não Se Incomodam De Morar Em Apartamentos Pequenos E Prédios Altos Desde Que Tenham Talvez Profissional Da Minha Vida Porque Todo Mundo Dizia Aquela Coisa Ele Não Chega Pé De Ninguém Ele Tem Medo De Micróbio Ele Tem De Bactérias Ele Tava No Alto Do Dona Marta Ele Foi De Helicóptero E Eu Subi A Pé Porque O Assessor Dele Conseguiu Da Minha Vida Então Isso Eu Acho Que Fez Uma Geração De Jornalistas Bem Diferente Porque A Gente Foi Assim Ensinado A Cultuar A Matéria A História Não Tinha Aquela Coisa Do Ego De Você Botar A Cara No Ar Para As Pessoas Te Verem Ou Você Fazia Um Trabalho Excepcional Para Ser Lido Pelo Cid Pelo Sérgio Ou Então Você Não Fazia Nada E Não Parou Nunca Mais Deu Tento De Celebridade